E aí, velho? Beleza? Pronto pro salto? Demorou! O que foi essa ideia aí, velho? Cara, essa ideia... faz uns dois anos que eu tô nessa ideia aí Nunca crio coragem, aí é meu aniversário hoje, vim aí curtir Parabéns! 25 anos! Quem que é esse cara aí? Eu, 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 parceiro, parceiro Bom salto aí, galera! Vamos ver se vai ser aprovado Vamos ver aqui, ó Demorou! Para na porta lá, dá um tchau Vai, galera! E aí Tchau Vá, tchau Vá, tchau Vá, vá, vá Vá, vá, vá Dchau, vá Vá, vá Dchau, vá Vá Eu sou escolhido, eu sou liberado Eu estou vivendo para a eternidade Free now, forever Eu sou o paladino mais alto da sua vida Com certeza Recomenda Que é da livre, um boi Doutor, firmeza, profissional Quer fazer um solto animal? O cara mandou bem demais, bem também É da livre O cara mandou bem demais, bem também O cara mandou bem demais O cara mandou bem demais O cara mandou bem demais